Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não, atrás o mundo, Jesus a frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás o mundo, Jesus a frente, atrás não volto, não volto não. E para Jesus, uma linda salva de palmas. Meus amigos, sempre é bom estar aqui na casa de Deus. Esses dias que Ele está fazendo tantas maravilhas, no culto anterior, acho que foram mais de 50 pessoas que sumiram caroços e outros males mais. Quem é que faz isso? Nosso Deus que é especialista em fazer maravilhas, curando as pessoas, libertando, transformando vidas. E quando Ele começa a operar, as outras pessoas que estão com uma fé meio fraca, devem crer e ali exercitar, porque Deus é bom, Deus é misericordioso. Deus perdoa pecados, Deus transforma vidas, Deus cura enfermidade, que o doutor disse que não tem jeito. Esse é o Deus que nós cremos, que é o único e verdadeiro Deus. E que hoje está aqui para fazer maravilhas em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu vou ter para você hoje aqui uns xiximões bonitos e também uma palavra bonita. Primeiro eu quero que nós vamos agora em Porto Alegre. Isso foi no dia 8 de março. Qual era o problema da senhora? Era. Em maio, eu larguei a amoleta dia 23 de maio de 22. Larguei a amoleta aqui. Aqui? Aqui. Dali para cá, caminho, mas com muita dor no joelho. E hoje? Aqui no quadril. Agora está melhorando. Mas está melhorando, hoje só está tomando pela fé. Estou. Vai aqui no corredor aqui, vai aqui no corredor. Vai aqui no corredor. Irmã, vai correndo no corredor aí agora. Vai correndo. Vai correndo, irmã. Vai correndo. Vai, irmã. Vai. Olha que coisa bonita, pessoal. Olha só. Chegou andando toda travada. Está batendo até palma para Jesus. A outra aqui também andando agora aqui. É, Jesus. O Senhor é muito lindo, Jesus. O que o Senhor não faz, Jesus? Esse é o nosso pai, irmãos. Ele é o operador de maravilhas. Seu nome é maravilhoso. Só sabe fazer aquilo que é bom. E por falar em fazer o que é bom, nós vamos para Deuteronômio agora, capítulo 1. É o versículo de número, começando no 6, que Israel está caminhando para a terra da promessa. Eles chegaram a um lugar chamado Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai. Onde ali Deus se manifestou de uma maneira gloriosa. E diz assim a palavra. O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo. Tempo bastante havês estado nesse monte. Estavam lá e já parecia que eu morava lá. É uma cadeia de montanhas. Mas Deus não tinha ali para eles. Tinha outro local. Estava levando eles. Eles estavam sendo treinados no deserto. E a caminhada deles poderia terminar a qualquer hora, se eles obedecessem a Deus. Mas, infelizmente, não obedeceram. Diz assim. Por que quem mandou fazer isso? Porque o Israel não ficaria só confinado naquele pedaço de terra da Palestina, não. Israel seria maior, o grande Israel chamado. Há gente, Israel, que acha que um dia isso vai acontecer. Eles ali subiriam, ocupariam o Líbano, ocupariam quase toda a Síria, ocupariam até o Rio Frate. Depois desceriam quase toda a Arábia Saudita. Seria muito grande. Mas eles ficaram com medo até de obedecer o Deneu Cidia. Irmãos, quando Deus nos dá uma missão, Ele não vai contar todo o plano. Porque nós andamos por fé e não por vista. Então, depende do nosso desenvolvimento na fé. O Senhor Deus mandou que eles fossem. E eles foram? Não. Ficaram com medo. Deus disse assim. Suba a montanha dos Amorreus. Eles tinham que subir. O que Deus ia fazer? Mais na frente, 40 anos depois, quando eles aprenderam lá no deserto. Eles foram. E ao entrar em uma certa terra lá, Deus mandou uns vespões, parecia pássaros, que nunca viu. Mas aquele enxame de pássaro, o pessoal saiu correndo de medo. Ninguém ia ser morto, nem do inimigo que estava lá morando, que não buscava Deus, que fazia o que queria, coisas erradas. E nem dos israelitas. Mas esse dia, eles atrapalharam o plano de Deus. Deus disse assim. Voltai-vos e parti. Ide a montanha dos Amorreus. E a todos seus vizinhos. Tudo era deles. E a planície, a montanha, o vale, ao sul, e a ribeira do mar, e a terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, rio Eufrates. Eis aqui essa terra, que Ele desenhou para eles. Eu a dei diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, que a daria a eles e a sua descendência depois deles. Aí sempre que a gente fica duvidando, a gente não fala que está duvidando ou não. O que aconteceu aqui? Tem outra parte que fala mais clara isso aqui. Ele diz assim, porque eu ainda tenho um versículo para dar para você aqui. Ô Moisés, não dava para a gente falar com o Senhor Deus? Para Ele poder fazer diferente? Nós podemos escolher de cada tribo de Israel, uma pessoa. E vamos pedir que essa pessoa vá espiar a terra por uns dias. Depois nos traga a reportagem. Moisés, eu vou falar com Deus. Aí foi falar. E Deus disse, manda. Irmão, para que que foram? Por que que não obedeceram a Deus? Por que que às vezes eu não obedeço, você não obedece? Depois a gente paga o pato. Quando Deus nos dá uma missão, muitas vezes é um aviso. Que ao fazer essa missão, nós vamos crescer. E vamos conseguir vencer mais inimigos. Mas a pessoa não pensa nisso. Aí faz um acordo que não deveria ter feito. Assim aconteceu muitas vezes com Israel já na terra da promessa. Estava ali e simplesmente foi fazer acordo com outros povos. Uma vez, Judá era a casa fiel a Davi, que dividiu o reino em dois. As dez tribos chamavam-se, tinha quatro nomes. Reino do Norte, Efraim, Samaria e Israel. Qualquer um desses nomes é eles aqui. Cresceram muito. Aí eles começaram a perturbar o reino de Judá. Tomaram-lhe uma partezinha, já edificando duas cidades. Trouxeram muito material. E o rei da época ficou com medo. Disse, rapaz, eu vou pedir a Síria para intervir. Pegou o ouro da casa de Deus, que o templo é dourado, com ouro nas portas e tudo. E mandou para o rei do país chamado Síria. Porque tem um que chamava Síria. Quando o rei da Síria, aí pensa que é a Síria. Não, tem que falar Síria, de Damasco. Pronto. E mandou para ele vir ajudar a gente. Aí, contra Israel. E ele veio. Aí, quando ele veio, o outro exército, aí o Israel ficou com medo. Recuou para lá e deixou tudo aos materiais. O rei de Judá foi lá e pegou, edificou mais duas cidades com aquilo ali. E foi elogiado, todo mundo batia a palma. Nosso rei fez certo. Olha, eles não aguentaram. Aí, Deus se fez errado. Porque tudo aquilo ali vinha de Deus. E o que que ia acontecer? Eles iriam lutar contra, sozinhos, o reino do norte. E o reino do norte ia perder, porque Deus ia dar vitória. Aí, o reino do norte ia pedir a Síria para vir. E a Síria ia perder, porque Deus estava com Judá. Mas, ele ao fazer isso, os sírios é que cresceram. O outro rei não adiantou nada. Ele só recuperou a cidade dele ali. Mas, nunca mais, ele conseguiu vencer os sírios. Por quê? Porque não era o plano de Deus. O plano de Deus era naquele dia, naquela batalha. Se consultasse a Deus, como Davi fazia. Senhor, eu vou? Vai. O Senhor vai me dar isso na minha mão? Vou. Então, eu vou. E ia vencer a guerra. Davi andava assim com Deus. Se eu andar assim com Deus, em consagração, lendo a Bíblia, aprendendo. Não deixando palavras perturbadoras entrar no meu coração. Que, às vezes, deixamos. Vem um fofoqueiro, faz uma coisa, se enche de raiva, vai ver. Não, não faça isso. Você tem que confiar em Deus. Vem trazer uma fofoca. Amigo, eu estou em aliança com Deus. Ele cuida de mim, Ele me guarda, não quer saber dessa conversa. E, por favor, não faça fofoca comigo aqui, que eu não quero saber. A pessoa ir embora. Ele vem já mandado pelo diabo. Eu vou falar uma coisa com você, talvez você não saiba, é que eu sou seu amigo. E você acredita nele. Esqueceu Deus. Mas Deus disse, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Deus do seu lado pode juntar todo o exército do mundo e vir contra você uma pessoa que vai quebrar a cara. Não consegue vencer aquele que é de Deus. Porque o poder de Deus é infinito. Tudo que existe, está em Deus. Se você não sabia, fica sabendo. Paulo diz em Atenas, para os filósofos. Nele nós somos, nele nós existimos e nele nós nos ouvemos. Quando uma pessoa faz uma coisa errada, fala mal do outro, está falando em Deus. Como é que ela vai dizer que não falou isso? Se Deus ouviu tudo e Deus não apaga nada que ouve. Ele vai soltar a mesma voz da pessoa naquele dia que ela estava naquele plano maligno. Onde você for para fazer uma coisa errada, saiba, você está fazendo a coisa errada em Deus. E Ele vai ser o seu testemunha de acusação. Porque você está profanando o nome dEle, a santidade dEle. Então não vamos fazer. Eles aqui pediram, não é o caso de hoje aqui que eu vou passar para ele agora. Moisés dizendo agora. E no mesmo tempo eu vos falei dizendo. Eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado. E eis que já hoje em multidão sois como as estrelas dos céus. E ainda disse mais. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente como sois. Ainda mil vezes mais e vos abençoe como vos tenho falado. Aí Ele continua falando a parte dEle aqui agora. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias, as vossas chateações, as vossas cargas, as vossas indiferenças. Que Moisés ali era tudo. Era médico, ele era o rei, ele era o profeta, o sacerdote. E funcionava a coisa dessa maneira. Mas do jeito que ele estava, isso era difícil. Aí Ele falou, tomai-vos homi sabe, inteligente e experimentado, entre as vossas tripas que vos põem por vossas cabeças. Então vós me respondeste e disseste, bom é fazer a palavra que tens falado. Aí então pegaram as cabeças, fizeram, mas Deus queria tratá-los diferente. Muitas vezes, Deus nos permite um problema para poder nos dar uma benção. E essa benção vai nos trazer bons resultados. Fique sempre com aquilo que o Senhor fala ao seu coração e você vai ser abençoado. Daqui a pouquinho vamos orar para você ser abençoado, conforme diz a palavra, mandando o mal embora em nome do Senhor Jesus. Agora, se você ainda não viu aquele caso, aquele homem lá de Catanduva, eu poderia mostrar para vocês hoje aqui. Quem aqui assistiu aquele testemunho do Douglas? É, 30, 40%. Então os 30, 40% vão rever. Porque é muito bonito, irmãos. É uma mensagem toda. Você presta atenção em tudo que eu falei. Eu vou dar uma dica para você. Eu não tinha visto o homem. Já ia mandar o povo sentar e já ia terminar a reunião. Eu olhei, estava carregando ele. Veio dois carregando ele. A mão dele tremia, o pé tremia. Homem grande, no braço de dois ali. Aí já ia voltando. Eu falei, o que houve com esse homem aí? Porque quando eu olhei, eu falei com Jesus. Jesus, olha só. Coitado desse homem. É como se ele falasse, você vai deixar ele embora? E eu falei, Jesus, na minha cota não dá não. Vou ser sincero, mas do Senhor, posso. Aí eu senti a confirmação. Pode trazer. Eu não orei por ele. Você vai ver que eu não orei. Foi só palavra de autoridade. Mas foi tão grande o poder, que quando ele estava correndo, eu falei, agora o Senhor vai sozinho por aqui. Ele foi. Quando ele passou perto de muleto, o homem pegou, levantou, pôs a muleta nas costas. Se ele pôde, eu também posso. Se eu posso, eu também posso. Você vai ver aí. Sem eu falar nada, ele pegou pela fé. Irmão, a gente pega pela fé e Deus abençoa. Porque Deus está dirigindo tudo. Maestro, coloca para mim a história do Douglas aí. Douglas trabalha como segurança. E em maio de 2022, começa a sentir dores no pé esquerdo. Foi um sábado, à tarde, eu estava na minha casa. Eu olhei assim no meu pé, meu pé estava inchado. Estava muito inchado. Até porque eu olhei no meu pé e falei, mas eu não bati meu pé em lugar nenhum. Aí, no outro dia, eu já tinha começado a sentir dor aqui no meu dedo e aqui. Após um mês, a situação piora e Douglas mal consegue colocar o pé no chão. Eu vi esse osso muito alterado. Era do tamanho de uma cereja. Estava interrompendo eu por sapato. Qualquer tipo, sapato, tênis, botina, foi piorando. Aí, eu deparei com o Douglas nessa situação. Com o pé de pendurado, sabe? Às vezes, até com lágrimas no rosto. Porque dói muito, né? Em agosto de 2022, Douglas vai ao médico. É diagnosticado com esporão ósseo e é afastado do trabalho. Ele disse, Douglas, teu pé está complicadíssimo, é caso sério. Porque desgaste nos ossos, artrose. E você vai ter que submeter uma cirurgia. O que eu posso fazer é ajudar você a arrancar esse osso para você ter a vida normal. Por sapato, por tudo mais. No dia 8 de dezembro, foi feita a cirurgia. Eu voltava toda sexta-feira. Mas quando fez um mês que eu fiz a cirurgia, ele arrancou os pontos. E meu pé começou a ficar roxo. Começou a inchar de novo. Aí, eu perdi toda a força da minha perna. Quando ele viu meu pé, ele falou, Douglas, arruma uma muleta. Porque você esquece de ir para o pé no chão. Aí foi quando eu arrumei uma muleta. No meu entendimento, o Espírito Santo estava do meu lado. Nem vou dizer que é 24 horas, é 25. Eu não me entrei realmente em desespero. Eu orava, pedia para que ele recebesse a cura. Eu fiquei sete meses só de chinelo. Eu tinha vergonha de vir para a casa de Deus de chinelo. Eu não aceitava. Eu falei, Deus é comigo. O Espírito Santo é comigo. Deus tem uma obra na minha vida. Esses dias que eu estava com a perna assim, eu assistia pelo celular. A reunião do pastor Jaime de Amor em Campos, quando não era ele, era o R.R. Soares. E aquilo me fortaleceu. Foi quando eu fiquei sabendo que o missionário R.R. Soares ia vir para Catanduva. Na manhã do dia 17 de janeiro de 2023, o missionário R.R. Soares faz uma reunião na Igreja da Graça de Catanduva. Mas no horário do culto, Douglas estava resolvendo problemas pessoais em outra parte da cidade. Ele se atrasa, mas se esforça para chegar à igreja antes do culto terminar. Eu vim determinado. Deus, hoje eu vou receber o meu milagre. As câmeras de segurança captam o momento em que Douglas chega à igreja e tenta subir a rampa de acesso para o salão principal. Estava com muita dificuldade para mim subir. Aí o ministro Silvio me disse, Douglas, você quer que eu te pegue? Aí veio o outro irmão que eu não conheço para me ajudar. O irmão Douglas, ele chegou com muita dificuldade, pois ele vinha apoiado nas muletas, né? Todo o tremulo, ofegante, com muitas dores. Você via ali o desejo mesmo de ser curado. Os dois me pegaram eu no colo. Foi quando eu entrei. A hora que eu vi que ele estava chegando, aquilo foi uma alegria muito grande. Quando Douglas chegou, o momento da oração por cura já tinha acabado. Mas o fato dele estar sendo carregado chama a atenção do missionário. O que é que houve com ele aí? Hein? Então, por que não anda? Eu não consigo. Põe ele aqui, fica com a irmã de pé aí. Põe ele de pé. Por que o senhor não vem cedo aqui, irmão? Eu vim a pé. Como é que o senhor vim a pé? Vim de moleta. Com moleta? Então, não fica agitado, não. Calmamente, então, o primeiro passo para a esquerda. O pé esquerdo. Calmamente. Estou de seu lado para parar o senhor. Não vai cair. Não pense que vai cair. O senhor vai andar pela fé. O senhor o pé está em cima da alma. Calmamente. Isso. Põe o esquerdo. Isso que eu falei. Primeiro, o senhor põe o esquerdo e leva o direito junto. Devagarinho, sem fazer força. Eles só estão apoiando o senhor se precisar. Oh. O senhor está andando. Sete meses que ele fez o dirigir, não andava, pessoal. Olha. Olha. Para um pouquinho e precisa descansar. Está melhor? Isso. Está melhor? Você já deu um passozinho aí? Para quem não dava nada, calma um pouquinho. Eu vou falar para o senhor. Calma um pouquinho. Eles vão tirar a mão do senhor agora. O senhor não vai entortar, não. O senhor vai fazer sem entortar. Joga um pouquinho o pé esquerdo à frente. Um pouquinho. Isso. Não fica reforçando mais, não. Ele não vai cair, não. Deus está parando ali. Oh. 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 Isso, irmão. É assim mesmo. É no nome de Jesus. Não é, pessoal? Vai estando. Vai estando. É lá. É lá. Olha. Olha só, pessoal. Pode sair da frente. Os pastores têm que correr para acompanhá-los. Olha. Olha ali que eles vão, olha ali que eles vão. Vai para o corredor, vai para o corredor. Vai para o corredor. Olha tudo. Eu vou conseguir guerra com o mundo que está aqui hoje. Eu quero dar a mão para jogar em mim, que eu te deu todas as milagres. Nosso Deus é livre do meu irmão. É isso aí, irmão. Agora eu estou andando calmo, eu quero ser o corredor, calmo. Vem bonito. Devagar, 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 eu quero ser muito bonito. Ele levantou, olha. Você viu que vai pegar aqui? Pois a muleta no ombro. Eu tremi a todo. Olha o Deus do céu, olha. Obrigado, Jesus. Esse é o da Gugeta. Olha o outro aqui, passeando também, pessoal. Irmão, se todos a pessoa de Catandume e região, que tem problemas diversos aqui hoje, aqui hoje seria o dia da cura, pessoal. É igual o dia de Jesus. Hoje é o dia de Jesus. Ele está curando você. Pô, fica em pé todo mundo agora. Vai para o seu lugar, mas sem correr agora. Corremos e depois. Vai devagar, vai devagar. Só tem que aprender a andar devagar. Fui embora sem a muleta. Fui para a cidade com a muleta nas costas. A gente está nesse tenciato. Aí, no outro dia, eu falei, hoje eu vou fazer o que eu não podia. Já vou para o meu sapato, já vou para a cidade, porque esse Jesus... Não tem palavra. O Douglas está aí agora passeando, de sapato social, porque ele gosta de sapato social, Douglas. Do momento que eu vim aqui, na reunião do missionário, meu pé não mais inchou a momento algum, meu pé não fica roxo mais, está perfeito. Que coisa linda. Quando chegou quarta-feira de manhã, o Douglas estava na primeira cadeira de sapato. Só tenho que agradecer o Espírito Santo, porque através do missionário R. R. Soares, ele me culou. Acabou, pessoal. Irmão, coloquem essa palavra no coração de vocês. O mesmo Deus aqui, pessoal. Eu vou orar daqui a pouco, passou já em meia hora, e hoje eu orei e passei para ele, foram sei quantas pessoas foram curadas de caroça, e foi muita gente. Mas outros males também. E vai acontecer aqui. Agora, Salmo 78, versículo 19 em diante. O Senhor Deus tinha mandado Moisés falar, a rocha e saiu água, verdadeiro rio, no deserto, e todo mundo bebeu água. Missionário, como é que o povo fez 40 anos no deserto, sem beber água? Não bebia água. Mas a pessoa sem água não aguenta. Meu irmão, Deus fazia aquela água multiplicar dentro deles. Ela não gastava. Eles só tinham sede quando pecavam. Quando você está na presença de Deus, você vive uma vida que parece que não tem violência na rua, não tem coisa errada. Você está em uma outra projeção espiritual. Aqui diz assim, E falaram contra Deus e disseram, logo depois de beber água, hein? Poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Deus não gostou disso. Eles não pediram por fé. Quando você pede por dúvida, provocando, você ofende a Deus. Quando você pede por fé, não. Você consegue o benefício. Eis que feriu a penha e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Tudo eles confessaram. Poderá também dar-nos pão ou preparar-nos carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou. E acendeu um fogo contra Jacó. E furor também subiu contra Israel. Aqui é a mesma pessoa. Jacó é antes da unção, Israel depois da unção. Mas eles falaram que eles estavam só na carne e os que estavam também em espírito. A mesma coisa. Aí Deus ficou chateado com eles. Mas diz aqui o seguinte. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Esse é um grande erro nosso. A gente está com Deus, está tudo bem. Acontece uma coisa na família, nós nem oramos a Deus para saber qual é a atitude. Que caminho tomar. Nos desesperamos, às vezes partimos até para a violência física. Porque alguém ofendeu um filho, ofendeu uma filha. A nossa honra. Nós somos diferentes, pessoal. Nós somos de Deus. Jesus disse bater na nossa face, devemos dar outra. Obedecer a Deus é melhor. E nós temos a Ele aqui que confiar na salvação que Ele fez. Que é completa. Que inclui perdão de pecados, cura de doenças e enfermidades. E inclui também a solução de todos os nossos problemas. Porque o castigo que nos traz a paz, nos traz a paz, estava sobre Jesus. Aí diz assim. Poço que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus. O que ocorreu quando Ele fez isso? Ele fez. Mas eles depois pagaram um preço caro. E fizeste chover sobre eles o maná para comerem antes. Já tinha dado. Eles sabiam que Deus dava. E lhes tivesse dado do trigo do céu. O maná é o alimento mais completo. Deus chama de pão dos anjos. Não é para o homem. Mas como eles iam passar no deserto? Quarenta anos. Até que o último deles, que no dia que não quiseram acreditar na boa notícia, que dois espias trouxeram. Dez trouxeram a má notícia. Acreditaram na má notícia. Nós temos que acreditar no evangelho. Naquele dia Deus disse, enquanto tiver um deles vivo, eles não entram lá. E ficou passeando, quando ele dizia, quarenta anos. Eles não tiveram sede, a não ser quando pecavam. Eles comiam o maná todo dia, não tiveram doença alguma, não teve uma praga no deserto que rompeu. A não ser quando pecaram. Porque o pão era perfeito para eles. Vinha com todos os nutrientes necessários. E esse é o pão que Deus dá para nós, na palavra que é perfeita para nós. Nós não precisamos entrar em dúvida. Nós não precisamos buscar um mentiroso aí que diz qualquer coisa. Não, vamos ficar na palavra do Senhor Deus, crendo, reivindicando o nosso direito e tomando posse. Aí diz assim, cada um comeu o pão dos poderosos, dos anjos de Deus. Eles são chamados de poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Agora, o que ele fez para poder dar um exemplo a eles? Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó e aves de asas como areia do mar. Caiu sobre eles. Mas encheu entre as tendas deles. Ficou tudo lotado de poder. É só pegar e preparar e comer. Comer o tanto que quiseram. Deus fez o quê? Fez o vento oriental, que é um vento quente. Que misturou com o do sul, ajuntou todas as cordeiras que tinha em toda a região e colocou lá no arraial deles. Isso é o Deus que nós cremos, irmão. E choveu sobre ele carne como pó e aves de asas como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor das suas habitações. Nem trabalho tinham. É estender a mão, pegar a bichinha e preparar para todo mundo comer. Mas comeram demais. Então comeram e se fartaram, pois lhe satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava comida a boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles. E matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos a El. Com tudo isso, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Pelo que consumiu seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Aí passaram a ficar vaidosos. Consumiram seus anos. Aqueles não foram anos de bem para eles, não. E na angústia. Ao mesmo tempo que eram vaidosos e vivem angustiados. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, Deus tira a proteção e o inimigo aparece. Atingindo a gente que tem um potencial para trabalhar, como se não aguentasse mais. Nossa, eu não aguento nem levantar a perna. O que está acontecendo? Mas vai idoso, gasta dinheiro com tudo quanto é coisa. Para ficar bonitinho, bonitinha. E não consegue o que quer. Deus quer fazer de nós verdadeiros servos dele. Em que ele vai mandar abenço. E nós vamos fazer em nome de Jesus. Graças a Deus por isso. Nós vamos ver agora a novela da vida real. Isso aí foi só a história do Dougal, que é bonita. Vamos ver a novela da vida real. E depois vamos fazer oração. E vai continuar a reunião em nome de Jesus. Por favor, maestro. José Gilberto era viciado em bebida e a esposa Marli orava para que ele fosse liberto. Ele bebia muito, um litro de conhaque por dia. Eu chegava do trabalho e ele já estava embriagado. E ainda ia trabalhar à noite. Não sei como que conseguia. Comecei para a igreja, fiquei cinco anos orando pela vida do meu esposo, buscando, fazendo a campanha. Deus começou a trabalhar na vida do meu esposo, através do missionário. Eu chegava do trabalho cedo, eu comecei a assistir o missionário pela CNT na época, né? Chegava às 5h20 da manhã, sentava no sofá, ficava assistindo através das palavras, das pregações. Eu fui, vamos dizer assim, tomando gosto, né? Eu sentia uma dor no joelho direito e o missionário sempre fazia a oração com o copo d'água, né? Nesse dia específico, ele foi orar para quem tinha dor no joelho. Ele orou, eu tive fé, pus em prática, né? Ele falou, agora você faz o que você não podia fazer antes. Eu levantei, fiquei chacoalhando o joelho para ver se sentia alguma coisa. Não senti mais nada. Depois da cura, José Gilberto continuou assistindo ao missionário pela televisão. Decidiu conhecer a Igreja da Graça com Marli, largou a bebida e se firmou na presença de Deus no ano de 1999. Foi para a igreja, ele aceitou Jesus, ele se batizou, cortou o cabelo, não bebeu mais. Começamos a fazer a obra de Deus junto, né? Passei a ser também dizimista, ofertante, patrocinador também. Foi havendo uma mudança. Eu soube como administrar o meu dinheiro. Ela era costureira, costurava ternos para uma empresa bem conceituada na cidade, né? Só que ela nunca estava contente, porque o meu salário, por mais que fosse razoável, não era suficiente. E aí Deus começou a trabalhar nas nossas vidas, né? Fiel no dismo, fiel nas ofertas, nos propósitos, nos votos, no associado. Eu fui para a Limeira, comprei um mostruário pequenininho assim de joia. Não tinha muita coisa, porque era o início de um investimento que assim, não tinha muitas condições ainda de investir. Foi tudo peças baratinhas, peças básicas, e o valor desse mostruário foi 35 reais. Do vender para ela receber e ter o dinheiro para comprar outro, foi um mês e meio, dois meses, mais ou menos. E Deus, ele foi abrindo portas para nós. E foi só acrescentando. O mostruário já passou para dois, três e assim. Já foi surgindo vendedora daqui, dali. Eu sei que no total chegou a 15 vendedoras. Aí ela não tinha mais sossego. Se eu deixasse, era 10, 11 horas atendendo o cliente. O casal que antes morava em dois cômodos, começou a construir a Casa dos Sonhos no início dos anos 2000. A gente começou a construir aqui, mas assim, não foi uma coisa demorada. Acabava uma, já estava com dinheiro para continuar. A obra, ela não ficou parada aqui na minha casa. Todo mês, a gente, né, acabava um serviço, já organizava o próximo. Ela teve o carro dela e eu tive o meu, a obra da casa sendo finalizada. Tudo. E Deus foi abrindo cada vez mais as portas. Contas sempre pagam em dias antecipadas. E Deus sempre nos honrou. Além da construção da tão sonhada casa, Marli e José Gilberto abrem uma loja de ração em 2016. E em 2022, compram o sítio no Ceará para a família curtir as férias. A partir do momento que nós começamos a ofertar a obra de Deus, ser associado, nós podemos contemplar o agir de Deus nas nossas vidas. Mesmo que esse tempo de crise que houve, muitos começam fechando, Deus nunca nos desamparou. A gente nunca teve, nunca fechamos no vermelho, sempre do azul para cima. É uma porta que Deus abriu e ela permaneceu aberta até hoje. Vai continuar no nome de Jesus. E vamos aplaudir ao Senhor. Irmãos, quando o Senhor Deus toca no coração para ele ser patrocinador, e ele se retira para trás, dá um espaço para trás, ele está ofendendo a Deus. Porque ele diz, está na segunda carta aos Coríntios 9 e 10, que ele dá a semente ao que semeia. Então, quando ele fala para a pessoa ser, ela sabe até a quantia, essa quantia Deus reservou para ele. O inimigo ia dar um prejuízo tremendo, ele não deixou. Aí a pessoa vai e não se assume. Ela come a semente. Ele fala, aquele que dá a semente, o que semeia e pão para comer. Se ele planta a semente, vem o pão. Se não planta, não vem. Ele já está comendo tudo que ele podia ter. Aí o Senhor Deus diz aqui, deixa eu pegar o versículo direitinho, que tem duas coisas importantes aqui. É a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9 e o versículo é o 10. Já peguei aqui. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira. Aí você começa a ter novos vilumbres, comerciais, profissionais e Deus vai abençoando. Nem todo mundo dá para abrir loja, essas coisas, indústria, porque não tem chamado para aquilo. Mas dá para fazer investimento em outras partes. Também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. O que é isso? Ele vai aumentar. O que é fruto da justiça? Sua resposta, a resposta às suas orações. E versículo 11, para quê? Para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a arte de fazer o bem. Aí você vai ver que é um prazer ajudar uma pessoa e não esconder dela. A qual faz que por nós se deem graças a Deus. Então, porque você fez um ato, porque Deus abençoou, você está prosperando, ajudou alguém. Essa pessoa diz, Deus, muito obrigado por tal pessoa existir. Sem interesse nenhum, me ajudou. Abençoa, você continua sendo abençoado. Porque a administração de serviço, de quê? De você ser patrocinador. Você tem que administrar ele. Não só supra a necessidade dos santos, que são os salvos. Mas também em muitas graças que se dão a Deus. Aí pronto. E Deus continua falando. Eu vou pedir os irmãos que tem aqui, para levar a oração do patrocinador. Aqui tem gente que Deus já falou. Eu não sei quem é. E já falou. E Deus vai parar de falar. Porque não adianta, a pessoa está fechada. Mas Deus, me prospera. Ele está dizendo, passa a ser patrocinador. Davi só venceu os filisteus, porque quando ele tomou posse, vieram contra ele. E oram, Deus, eu vou contra ele. Vai. Você vai me dar na mão? Vou. Ele foi lá. Deu uma derrota. Eles se reagruparam e voltaram. Ele disse, Senhor Deus, eu vou. Vai. E por mesmo caminho, não. Agora o negócio vai fazer diferente. Você vai dar uma volta por trás das amoreiras. E para lá no meio dela. Quando você sentir, ouvir, um barulho de andadura de soldados na copa da amoreira. Olha o efeito sonoro que Deus fez naquele dia. Você ouviu? Está na hora. Acabou com eles. Sabe quantos perturbaram Davi mais? Nunca. 40 anos, filisteus ficaram longe dele. Porque Davi mostrou quem é que estava agora no reinado lá. Com Saúl era todo o tempo. Saúl não teve paz com aquele povo. Missionário, eu quero ser um patrocinador. Leva lá para todo mundo. Você vai pegar essa oração. Aqui tem as contas dos bancos. E aqui você vai colocar os seus dados. Nome deles completo. E aqui você vai colocar o seu pedido de oração maior. Missionário, é a minha empresa que está para quebrar. É um filho que ele em casa não tem. É isso. Eu não sei mais o que. E o que for, você pode ter certeza. Se Deus chamou, ele é responsável. Se ele não chamou, não se inscreva. Eu já senti o toque. Sei até a quantia. Então hoje é seu dia em nome de Jesus. E você que está em casa, faça agora. Como é que eu pego as informações? Esse QR Code aqui, que eu estou dando um tapinha nele, tem toda a informação. É só você apontar a cama do seu celular e ele passa o seu celular. Fica um sinalzinho ali amarelo. Ele se bate em cima e já está toda a informação. Ou então, você vai com a lotérica em qualquer agência e diga para o caixa. Eu quero fazer esse depósito do ação para o Show da Fé. Convênio 3091-2065. E o fim do mês está chegando e nós vamos precisar de pagar a televisão. E Deus vai nos dar essa ajuda em nome de Jesus. E você pode ter certeza. Se Deus chamou, ele tem um compromisso com você para a glória de Deus. Você também pode mandar um Pix. Como é que eu faço Pix? Igual se vai no comércio, manda para alguém. Esse é o QR Code do Pix. Proceda da mesma maneira, põe o valor. Um segundo depois já está na nossa conta em nome do Senhor Jesus. Enquanto eles vão escrevendo, maestro, primeira pergunta, por favor. Missionário, como ter discernimento sobre as situações da vida? É só com a ajuda divina, mas só você estando em comunhão com Ele. Muitas vezes você ia, mas não vai. E quando, se você tivesse ido, você tinha pegado um acidente em cima de você. Dirigido por Deus, você fica de uma maneira linda e abençoada. Eu tenho mais um caso meu, que eu sou com a testemunha, que eu também gosto de glorificar Deus. Eu era rapaz solteiro, morava com um irmão. Aí, fui na casa de uma tia e saí, peguei o olho e fui para a minha casa. Cheguei em casa e ele disse, você soube que o viaduto da Paula de Fronten, não sei se você lembra disso, mas tem uns 50 anos, quem tem 40 não lembra. 50 eu estou de casar, tem mais um pouquinho ainda. Aí eu fui, caiu, caiu, não foi coisa nenhuma. Passei lá até o quê? 25 minutos, mas caiu. Está na rádio aqui agora, que até não era televisão, chegava atrasado, tinha que fazer filme. Está na rádio aqui falando, esse rapaz, então Deus me livrou. E foi mais ou menos um pouquinho depois ou antes, que... Não, antes não foi, que eu passei e caiu. Senão eu teria ficado lá de baixo. E nem sabia que aquele dia podia ser o meu dia da partida, você vê como é a coisa. Mas Deus, quando você é servo dele, guarda você e graças a Deus por isso. Então vamos agora, maestro, à segunda pergunta. Missionário, por que o Senhor Jesus começou o ministério dele com 30 anos e foi tão curto? Se ele tivesse começado antes, não teria alcançado mais pessoas? Você só faltou dizer que a gente devia esperar até o dia de hoje passar no seu bairro, né? Tudo que Deus faz é certo, irmão, nunca discuta com Deus. Não foi curto, foi um período exato para que ele deixasse todo o exemplo. Ele não pregou mais, porque nós não precisaríamos. Tudo que nós precisamos de ouvir, está ali na Bíblia. Ele disse, olha pessoal, tem mais coisas para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Mas depois, por quê? Porque não eram batizados no Espírito Santo ainda. Aí se converteram, foram batizados, Paulo escreveu quase todo o segredo que ele não deu para eles. Pedro também escreveu, Tiago escreveu e ali está a Bíblia Sagrada. É dali que tem tudo. Não falta uma palavra que eu vá precisar, que você vá precisar, sem estar na Bíblia. Não passa uma também, está tudo ali para toda a humanidade. E ele conhece todo mundo que já viveu, que está vivendo e que viverá. E ele então que tem presciência e é onisciente também, colocou tudo na Escritura. Você vai lendo, você diz, coba, isso aqui é para mim, isso aqui é para mim e graças a Deus que é para você. Vamos agora abrir o coração, por favor. Missionário, sou evangélica, mas há uma falta em minha vida. Não tenho uma pessoa para me completar sentimentalmente. E isso me faz me sentir muito só e, às vezes, sem esperança. Preciso de ajuda nessa área. Por favor, o que devo fazer? Eu estava na Coreia e tem um rapaz que eu bato nele, anjos de 40 anos dele, já está com 50 e tantos. E ele não contava a pessoa. Aí, uma vez, eu apresentei a pessoa, e aí? É, não bateu. Ah, que negócio tem que bater aqui? Você conversou e tudo? Não, nem precisou. Olha como é que o diabo engana. Aí, eu estava na Coreia, eu estava num voo de Coreia para o Japão, que ele me traduzia lá na Coreia. Aí, eu peguei aquela revista de avião e tinha uma sueca ali, lourinha, de 1,80m, ele tem 1,50m e pouco. Vai escutando. Eu falei, amigo, entre nós aqui, é igual a essa sim, você está pedindo a Deus. Como é que o senhor sabe? Porque todo homem quer uma dessa aqui, poxa. Mas, coitadinho, que não são sueca, que não tem 1,80m, não vão casar? Procura a sua, rapaz. Pergunta a Deus qual que é. Pouco tempo eu falei, não, mas Deus vai me dar. Eu falei, vai. Lá no céu não tem casamento não, o negócio é aqui. Lá acabou, vão ser como anjos lá, não tem esse jeito não. Então, nós temos o que fazer, minha irmãzinha. Pedir a Deus, perguntar a Ele, porque Deus mostra. Agora, às vezes, a pessoa está com um tipo na cabeça. Não, mas tem que ser assim. Está passando os dias, está passando. Olha, um dia que você não come, você nunca mais vai comer, porque o seu estômago está vazio. Mas não vai ter aquela comida, vai ter outra. O dia que você passar o mês sem comer, você morre. Então, você tem que aproveitar agora e trabalhar para poder não ter que passar o mês. Você tem a felicidade que Deus deu, mas você tem que ver o que está atrapalhando. Deus me mostra. Ele diz no Salmo 32, 8. Eu vou te instruir. Olha que coisa bonita. Eu vou te ensinar no caminho que você deve andar. Que coisa bonita, Salmo 32, 8. E vou te guiar com os meus olhos. Ô Deus, me dá os teus olhos que eu estou olhando na carne. E aquele bom caráter, aquela pessoa vai me completar, não é aquela de 1,80m, sueca, toda magricela ali. Não sei quanta cinta ela colocou também, para ficar sem barriguinha. Irmãos, vamos agora falar da nossa TV que é melhor, por favor. Ensina, traz paz. A gente tem ali a hora que quiser. Ali tem o canal da Bíblia, o canal dos cultos, das orações. Só dos testemunhos que saem ali. A gente, eu gritava, eu louvava a Deus. Devia ser um dever de cada cidadão botar na sua casa. Devia, como se, ir para o exército. Ele é tão bom que é. Isso foi o que me ajudou muito, me ensinou muito. Hoje, se não fosse esse Jesus maravilhoso e a nossa TV, eu não estava aqui. Eu aprendi muito e ensina muito. A gente, estou feliz com a nossa TV. Olha, quem não tem nossa TV, coloca. Você tem uma loja, um salão, sei lá o que tem. Coloca lá para os seus clientes verem a nossa TV. Já teve pessoas que dizem, missionário, eu ganhei uma pessoa na minha loja. Começou a assistir, eu quero ir nessa igreja. Me dá o endereço e se converteu. Ganhou mais que todo o ouro do mundo. Você que tem filhos, crianças, adolescentes, já tem uma certa idade. Você está com um problema em casa, com o seu marido, ele, com a senhora. Coloca a nossa TV que tudo isso vai cair por terra em nome de Jesus. Pegue esse papel, se você ainda não tem. Aqui está o nosso telefone, depois se liga para nós. E para pedir mais informações. Você que está em casa, ligue agora. E você que está assistindo ao programa em qualquer horário, conte sua bênção através dos seguintes números. Vamos ficar de pé, porque agora vai ser feita a oração. Pastor Jaime vai chegar agora para se unir comigo e nós vamos abençoar você. Irmãos, presta atenção. Nós vamos orando, eu vou orar, Pastor Jaime continua. E começa a acontecer as bênçãos, não para não. Aí você vai se ligando em Deus. Muita vez nós estamos desligados de Deus. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, estamos orando agora, não a Deus, para ver se acontece, mas para fazer acontecer. Nós vamos usar o poder que Jesus nos deu, que é sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente nos causará dano algum. Mas vamos libertar essas pessoas que estão passando por crises existenciais, conjugais, familiares, de saúde. Pessoa que não sai de um sofrimento, é um, é outro, é outro, não sabe o que faz. Pois eu agora, Deus, paralisa essa ação maligna. Eu invoco o teu poder sobre essa pessoa. Eu quero ver essa pessoa abençoada hoje, liberta. Oh, nome de Jesus, eu te invoco agora. Venha sobre essa vida e seja na boca dessa pessoa, para quando ele te usar, nome bendito, esse mal ser repreendido, e saia para nunca mais voltar. Eu estou abençoando agora. Vamos fundo, pessoal. Vamos agora. O que você está precisando? Chegou a hora de começar a exigir. Se ainda não sentiu o momento certo, continue louvando a Deus, porque daqui a pouquinho vai chegar esse momento. Chegou a alegria, você determina, manda embora, tome posse, reivindique a sua bênção, porque Deus desceu aqui para abençoar. Meu Deus e meu Pai, nós estamos usando o teu poder agora. E eu digo a esse mal que se encontra nessa pessoa. Demônio, você sabe que você não conseguiu fazer o Douglas, naquele dia em Canta Duva, voltar para casa e perder aquele pé, depois perder a perna, e depois, quem sabe, perder a vida. Mas Deus o curou hoje, é um testemunha vivo. E tomara que daqui a uns dias ele esteja pregando o Evangelho, expulsando você, demônio, porque você não presta. Você está nessa pessoa também, que está com problema financeiro, com problema conjugal, com problema familiar, com problema dentro de casa, pois eu te expulso agora e ordeno, você vai sair, você vai pegar tudo que é seu, você vai sair desse calcanhar que está inflamado, e não vai voltar mais. Eu estou mandando você embora. Hoje é dia de Deus curar calcanhares. Você que está aí com o esporão, chegou a hora desse mal sair. Você repreende em nome de Jesus Cristo, que esse mal vai desaparecer. Meu irmão, é agora. Deus está conosco, cumprindo a palavra dEle. Chega junto comigo com o pastor Jaime agora. Diga assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai! Todo mal, em nome de Jesus. Deixa o pastor Jaime orar. Vem comigo nesta oração. Eu levanto a minha voz contra o mal. Eu levanto a minha voz contra o inferno. Eu levanto a minha voz e digo, o espírito de enfermidade vai sair agora. É uma dor de cabeça, é uma dor no peito, é uma dor nos braços, dores nas pernas, é na coluna, é mau jeito que essa pessoa teve. Foi algum exercício, essa pessoa ficou com o rompimento dos tendões. Ela não levanta o braço, ela não mexe a perna direita, ela não caminha. É hernia de disco, é inflamação do ciático. Nós exigimos, nós ordenamos, sai agora. É o nódulo que está nessa pessoa, é um caroço que apareceu, é um tumor que apareceu, é uma câncer na próstata do homem. Eu digo que vai embora em nome de Jesus. Isso, meu irmão, levante a sua voz com autoridade e exija que o mal vá embora. Levante a sua voz e diga ao mal, sai agora. Ele não pode ficar, não pode continuar. O nome de Jesus tem poder e é neste nome que estamos exigindo, é neste nome que estamos ordenando, que o mal vá embora, que o mal desapareça, que o mal retroceda, em nome de Jesus. Vai embora a cegueira, vai embora a catarata, vai embora a glaucoma. É o embaçamento, é o embaralhamento das vistas, é o estrabismo que está fazendo essa pessoa sentir vergonha, uma até depressão. Eu digo, sai, 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 barulho no ouvido, purgação no ouvido, surdez total, surdez parcial. Desapareça em nome de Jesus. Mal nas cordas vocais, eu digo que está na fala dessa pessoa, que está segurando a fala desta pessoa, saia, o mal das vias aéreas, o mal das vias respiratórias, o mal onde ele estiver, em qualquer órgão do aparelho digestivo, em qualquer parte do aparelho reprodutor, masculino ou feminino, vai saindo em nome de Jesus, a doença autoimune, a doença incurável, a doença que foi mandada por obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, saia. Agora, existimos, ordenamos, é o nódulo na tireoide, é o mal no sistema hormonal, é o hipertirodismo, é o hipotirodismo, vai desaparecendo, vai saindo, é o mal psíquico, é o mal emocional, é chamado de depressão, é síndrome do pânico, é transtorno de ansiedade, é inquietação na alma, é perturbação, é pensamento de suicídio, é pensamento de morte, eu exijo, essa pessoa exige, nós exigimos, nós ordenamos, saia, vai embora, desapareça, em nome de Jesus, levante as suas mãos, oh, para Deus não há impossível, porque os impossíveis aos homens, são possíveis a Deus, porque operando Deus, quem poderá impedir, segura a sua bênção, meu irmão, tome posse dela agora, oh, receba os dons de curar, receba do dom da fé, receba da operação, de maravilhas, receba do Espírito de Deus, aleluia, aleluia, Senhor, se mova neste lugar, diga obrigado, Senhor, eu recebo a minha bênção, eu tomo posse dela, em nome de Jesus, amém. sinta a alegria da presença de Deus, faça aquilo que você não podia fazer, você não podia levantar o braço, pode levantar, você rompeu o tendão, foi tendinite, é artrose, o que for, levanta o braço aí, joga ele para trás, joga, dobra ele em nome de Jesus, levanta a perna aí, em nome de Jesus, veja a coluna, o que que saiu, aquela dor no pé da barriga, dor no peito, na casa, você tem que contar, você não pode ser tímido, você é acanhado, olha, muita gente vai contar de bênção agora, quem já saiu a dor aí, já saiu, pastor, levante a mão, isso, conta, vai como, que nem o Douglas, você viu que o Douglas, botou o pé no chão, parece que não ia, tremia, mais do que vara verde, aí ele foi, deu o segundo passo, deu, deu e foi, é assim, vai lá colocando o pé no chão, vai colocando, a senhora de Ribeirão Pires aqui, ela ficava assim, com o braço, e nada, e nada, e nada, e foi, e eu pegando testemunho, e ela, e eu só olhando para ela, e sempre que olhar para ela, daqui a pouco, o braço vai lá em cima, glória a Deus, o que foi o branco, meu irmão? Foi o ouvido, pastor, deu aquela coceirinha, eu quebrei a ponta do palito, e cocei, com isso, com dois dias depois, o meu ouvido estava dessa altura, hoje eu fui ao médico cedo, aí o médico falou, se me melhorar, você tem que voltar, passou dois antibióticos, de 500 miligramas, quando o missionário falou, sai, uma força, uma explosão, abriu tudo, boa glória, levanta a mão, o azul, o meu pé esquerdo, estava com a dor, na parte de baixo, muito forte, aí depois da oração, eu terminei, e foi embora, foi embora, tem que contar a pessoa, nada de timidez, vou pegar, nada de timidez não, tá bom, isso aí, pega mesmo, vai lá atrás, e aqui o branco, pastor, em outra reunião, estava com sintomas de tendinite, aí eu fiz a oração, e sumiu, sumiu, e aonde que era, venise? aí, no bolso, fez do lado agora, Paulo, mais ou menos, há uns dois meses, eu estava sentindo, muita dor no meu pé esquerdo, e agora passou, em nome de Jesus, a bênção chegou, eu vou chegar lá atrás, o amarelo, pastor, quando o missionário, começou a pregar, eu não estava ouvindo, desse ouvido, agora eu estou, e meu pescoço, não conseguia virar, agora eu consigo, entendeu, eu fico curada, e o ouvido, há quanto tempo, o ouvido faz um ano, que eu não consegui ouvir, desse lado, no começo, eu não estava ouvindo, o louvor, agora eu estou, glória a Deus, o azul aqui, meu irmão, então, pastor, pastor, eu estava, eu cheguei aqui, com o dono, pórax, eu fizesse assim, muito tempo, sentia dor no pórax, e agora, entendeu, e estou aliviado, graças a Deus, eu creio que estou curado, então, eu aposto, em nome de Jesus, deixa eu ver, quem foi mais, o branco, fala aí, na hora da oração, no louvor, eu estava sentindo, muito joelho esquerdo, estava doendo bastante, não estava conseguindo, nem dobrar, agora já, estou sentindo mais, passou, glória a Deus, quem mais, Deus está falando, o verde aqui, fala, o pastor, é de uma, minha tia lá, da Bahia lá, ela não conseguia, nem andar, comentear o cabelo, os joelhos, os pés, tudo inchado, né, aí ela começou a ver a, a Hit, aí através disso, ela começa a andar, começou a pentear o cabelo, já faz tudo dentro de casa, só através da Hit, ela assiste todo dia, com um baldinho de água assim, coloca a roupa, pertence dela, tudo em cima da caminha, assim, uma coisa mais linda, ela curada completa, amém, manda um abraço para ela, Deus abençoe.